Gente, eu vou fazer um café ao vivo aqui, tá? Vocês vão falando aí, quem quiser Eu vou fazendo um café aqui, ao vivo Talvez meu som fique meio embaçado Porque tá longe, né? Som embaçado, nossa mistura aí visual com áudio, mas beleza, né? Talvez meu som fique meio baixo Mas é porque eu estou aqui Mais distante do microfone Eu tenho uma maquininha de café, cara E não é aquelas maquininhas de cápsula É uma maquininha que a gente coloca o pó mesmo E sai da mão de algo Tem um pózinho usado aqui, eu vou jogar fora Do café que eu fiz de manhã Já ouvi o pózinho fora Agora eu estou secando o... O negocinho aqui Esse utensílio, essa parte Daí aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui eu vou colocar o pózinho novo E eu vou encaixar na máquina E com a pressão da água que vai sair Vai fazer o café Olha só, o café que eu usei é esse aqui, ó Que é o Três Corações Premium Que apesar dele ser Premium É o mesmo preço do que não é Premium Ou é basicamente o mesmo preço Não é tão mais caro É praticamente nada mais caro Deixa eu botar aqui Tem um outro do Três Corações Que é o Três Corações Gourmet, eu acho que chama Esse sim é muito mais caro Mas esse Premium aqui não é não Aí, coloquei aqui Olha só Opa, tá pingando isso aqui Coloquei o pózinho aqui, ó Agora eu vou encaixar aqui Sinceramente, eu não sei nem porque Que eu tô com esse fone Porque eu não estou usando ele Pra fazer a live Eu tava usando pra ouvir o vídeo Que eu tava vendo Mas Daí, olha só Encaixei aqui na maquininha E agora o que eu vou fazer Eu vou pegar um copinho Desse aqui, ó Uma Mini String E olha a magia acontecendo E o café saiu O café está pronto, gente Esta é a grande realidade Esta é a grande magia Desta maquininha de café E agora eu vou esquentar o leite Porque eu tomo café com leite, né Vou tomar nesta minha canequinha De dinossauro Esta canequinha Do Jurassic Park, bicho Minha canequinha favorita Vou acabar de ver O leite aqui já O resto do leite Lembrar de jogar o lixo fora hoje Dar uma esquentada aí Eu não tomo café com açúcar, tá Eu não uso açúcar Mas recentemente eu comecei a usar Este Stévia Né Que é um adoçantezinho Que ele é o adoçante mais saudável que tem Ele Pelo que eu li sobre, né Ele não faz mal Porque tem uns adoçantes que fazem mal E ele adoça muito bem Eu vou colocar, olha só Nós fizemos um tutorial De como eu faço meu café, né É isso que virou, olha Eu vou colocar oito gotas Do Stévia aqui Vou parar o microondas Já já, na verdade Esperar alguns segundos Eu vou pausar aqui Estão que vai ficar muito quente 50 segundos é o suficiente Agora eu vou misturar Olha só A xicrinha O café que está na xicrinha Com o leite daqui Esta é a grande realidade E o meu café está basicamente pronto Gente Só vou misturar aqui Uma colherzinha, né Para ficar ainda melhor E está pronto o meu café Olha só Muito bom Agora eu vou tomar aqui com vocês Meu café Delícia Tchau Tchau E aí